Salve, salve rapaziada! Passando aqui pra dar um recadinho rápido antes do vídeo. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, me siga lá, arroba DragonGB7. No Instagram tem muita coisa maneira, muita coisa exclusiva, curiosidades sobre jogos, animes, séries, filmes e tudo mais. Também tem muita coisa divertida, muito vídeo exclusivo lá pro Instagram. Eu troco bastante ideia com vocês lá, interagindo, lá nos nossos stories com caixas de perguntas. Então me segue lá, arroba DragonGB7, primeiro link da descrição. Vamos ver aqui se a gente acerta alguém na flechada. DragonGB7, o nosso código aí de criador pra você ajudar o canal a se manter vivo. Se você usar o nosso código, quando você for garantir suas skins e tudo mais, você ajuda muito o canal a se manter vivo. Então use o nosso código criador aí no Fortnite e na Epic Game Store, DragonGB7. Perto do aniversário? Aí sim, hein? Perto do aniversário da Dona GB também. Dona GB faz aniversário dia 10, dos 5. A gente faz 10 anos juntos, no dia 18, dos 5. Que doideira, 10 anos já, mano. 10 anos é muito tempo, né, mano? É uma vida, né, cara? Tá maluco? 10 anos, mano. Que da hora. Vambora. Ô, lô, 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 passou um cara de moto aqui que eu pensei que o cara ia voar, maluco. Tá cá aqui, meu, minha paradinha. O cara tá voando ali. É o Rubi esbarichelo. Entendi em algum lugar, mano. Pegamos, boa time. É outra. Fica aí, irmão. Talvez na próxima. Falou. Vai ser só no Zolé. Esse aqui vai ter que me caçar até não aguentar mais. Porque se não, vai ser só no Zolé. Boa, time. Aí, ó. Fala da build. Fala da build, cara. Eu tô invisível. Tevei um pergaminho de Kirin, mais kill pra nós. Ah, vou morrer de queda. Ué. Eu fui pra trás. Vocês viram isso? Eu dei uns golpes pra frente e fui pra trás do nada. Que doideira. O pai é você na loja de Fortnite. Valeu, mano. Valeu pela moral. Aqui, ó. Então, toma. Morra. Morra, ceia. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, tá todo mundo aqui, mano. Dá licença. Tá todo mundo atrás de mim aqui, mano. Esse cara tá puto comigo. Vai ter que correr mais, viu? Se quiser me matar. Esse aqui foi de base também. Aqui, ó. Deixar ele lá. Ih. Não. Morri de queda pro Izanami. Maldito Izanami. Izanami, mano. É muito forte, cara. Izanami é muito forte. Principalmente nesses mapas. Mas daqui a pouco o Nemeless vai estar de Izanami também, né? Pra você estar safe. Ou não, né? Se ele não trocou de build. Se ele trocou de build, aí é F, Izanami. Eu tô também com a... Deus do Fogo aqui, mano. Eu não sei não se o dano vai ser ok pra nós. Ah, vem aqui, irmão. Você acha mesmo que você vai fugir? Um isso de vida. Pô, chatão. Os caras estão me perseguindo agora, hein? Vamos ver aqui se a gente acerta alguém na flechada. Ih. O cara lutou enquanto eu tava vendo a parada. Ui. Ah, depois de eu dar o terceiro golpe, ela pula pra trás. Morri de queda, mano. Que F. Morri de queda. O cara saiu do range lá. Depois você dá o terceiro golpe com essa arma. Ele pula pra trás. Aí é muito F. Pretendi em algum lugar, amigo. Morreu. Ah, não. O Zanami de novo, cara. O cara lutou duas vezes. Eles ganharam só por causa do Zanami do Kura, velho. O Kura pegou seis kills só de Zanami, praticamente. Olha lá. Esse cara ganhou nas kills de queda do Zanami, velho. Esse é o Zanami, cara. O ultimate absurdo nesse tipo de mapa. Um a menos pros caras. Um longa. Dois defesa. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, cara. Ih, quitou mais um já. Já quitou-se mais um. Isso. E o ultimate. Oh, bomba de clarão. Seria uma pena se eu não tivesse isso aqui, cara. Morreu. Boa. Boa, Nameless. Com dois a menos é difícil, né, cara? Os caras vão fazer qualquer coisa aqui. Vamos ver agora. Não sei nem onde o Skaba está. Mas sei que não vai estar com um pergaminho de recarga, mano. Ele está de... Ele está de Shuriken do Shisei. Nossa. Pentecado com sucesso. Nice, mano. Crazy. Pentecado com sucesso, cara. Coitado. Coitado, Nenê. Nenê morreu, Nenê. Coitado, cara. Assim fica difícil, né? O outro aqui, ele está jogando só para correr, né? Ele não quer tomar o frag só. Cuidado aí, cara. Cuidado aí, que as garras podem ser duras vezes. Nice targets. Nossa. O cara morreu instantâneo, coitado. Usou o karma e morreu instantâneo. Outro, eu trocou para a cura agora. Agora vai, viu? Agora vocês vão ganhar, irmão. Confia que agora vocês vão ganhar. Uma garrinha aí. Funcionou o cura, viu? Isso. Me dá ultimate aí. Tranquilo. Usa só ultimate para pegar uma kill. Bonito. O cara teve que mandar ultimate total ali. Para ver se pegava uma killzinha, coitado. Maravilhoso. Boa, time. Daqui a pouco, mais um pouquinho. Eu tenho ult, mas acho que vai dar nem tempo de juntar, cara. Porque eles vão morrer antes, essas últimas duas vezes aí. Eu acho que eles vão de base antes. Qual é o tapa aí, irmão? Quer outro tapa aí? Toma aqui, olha. Eu te dou uns tapas. Morreu. Ele morreu, clã. Foi de base. Pergaminho de kirim para nós. Hoje não. Ah, falta um detalhezinho para eu pegar a ultimate. E não subir a ultimate, cara. Faltando um tiquinho assim e não subir a ultimate. Só que eu queria ultar nos dois lá, cara. O primeiro ali trocou de build cinco vezes para pegar uma kill com o modo Kurama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti